Pepe Pepe Azuleira, Azuleira A, E, I, O, U, Y, Lão A, E, I, O, U, Y, Lão A, E, I, O, U, Y, Lão Pio Maravilha, nós gostamos de você Pio Maravilha, tu dá de gente ver Brigitte Bavo, Bavo Brigitte Péjot, Péjot Na tela do cinema, todo mundo se afogou A, A, E, Caramba A, A, E, Caramba A, A, E, Caramba A, A, E, Caramba Moro, o país tropical Abre o som do poder Que é bonito ou boa natureza Mas que beleza Sous, bla, bla, ma, e, e, e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Lá, 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 Você abusou, tirou o partido de mim, abusou Tirou o partido de mim, abusou Tirou o partido de mim, abusou Nega, nega Aqui não sei nega Nega, que uma fita Quero te força e cantar Ei, meu amigo Charly, se você quiser Ei, meu amigo Charly Brown Charly Brown Ei, meu amigo Charly Brown Oh, Lele Oh, La La Pegar o canse, pegar o cansa Oh, Lele Oh, La La Pegar o canse, pegar o cansa Mariana 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 Mariana